O alvo hoje aqui no centro são os bancos. Já fomos em três estabelecimentos. Os três foram intimados pelo descumprimento do decreto. Dois não estão com o termômetro para oferir a temperatura dos clientes e um estava com uma aglomeração na porta, na fila, e não cumprindo o distanciamento exigido no decreto. Então foram auxiliados, intimados, e numa próxima vistoria, caso não tenham cumprido, essa intimação serão autuados. Estão sendo feitas fiscalizações diariamente, com força tarefa ou não, fiscalização de rotina, e verificado o cumprimento dessas intimações. Mesmo que tenha sido feito algum tipo de recurso para não cumprir o decreto, enquanto não for analisado esse recurso, o banco tem que cumprir. de todas as regras e protocolos da retomada de funcionamento dos estabelecimentos.